Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje eu vou falar de um tema que todo mundo vai torcer o nariz. Mas acredite, há solução. Então o tema de hoje do nosso vídeo é Problemas? Oba! Que bom! Que maravilha que nós os temos e eu vou explicar o porquê. Por que é tão difícil ver as soluções e ao invés disso só vemos os problemas? Problemas é Deus nos mostrando que somos deuses, nos mostrando que Ele confia e acredita em nós. Olha que lindo, gente! Olha o lado bom de tudo nessa vida. Nós somos capazes. Pois bem, vou contar aqui um segredinho pra você. Você não tem problema. Você tem soluções. Você está trilhando o caminho da evolução. Todo problema tem uma solução. Lembra da matemática? Aquela linda matemática nossa de todos os dias, de todas as nossas vidas, de todas as escolas, sempre usam matemática porque a gente usa no dia a dia. Pra tudo, gente! Pois bem, pode ser uma raiz quadrada ao cubo e qual é isso, aquilo, aquilo outro. Tem uns problemas de matemática que eu tenho algumas amigas professoras de matemática que fazem. Um problema dá três folhas pra achar a solução daquele problema, gente. Quem faz faculdade de engenharia ou matemática sabe disso. E tem. Até mesmo aquela solução que leva três folhas pra achar. Mas ela tem uma solução. Portanto, na vida também é assim. Tudo tem uma solução. Tudo tem um porquê. Tá? Assim é na vida. Acredite. Deus nos mostra que na vida todos os dias teremos problemas. Porque Deus fica orgulhoso, isso mesmo, galera, de nos ver passando por tudo aquilo com louvor. Sem reclamação, sem lamúria, sem se amaldiçoar, sem perguntar, meu Deus, por que comigo? Meu Deus! Gente, coleguinha do lado, o vizinho, algum parente seu pode estar com um problema maior. Não desmerecendo o teu problema, mas as pessoas, inclusive eu, hoje eu aprendi muito isso. Que a gente tem a mania, a mania, percebam, isso é no dia a dia. Que a gente tem a mania de o nosso problema sempre ser maior do que o outro. Isso se chama se vitimalizar. Gente, cuidado com isso, tá? Cuidado, porque isso vai acarretar o que eu vou falar agora. Confie, acredite nas soluções, foque nas soluções e no agradecimento. Seja ele qual o problema que você estiver passando nesse momento, tá? Tenha metas, planeje a vida, mas sempre tendo a certeza de que tudo é possível aquele que crê. Nós somos deuses. Olha que bárbaro isso. Ontem, quando eu comecei a preparar o vídeo de hoje, eu fui conversando com Deus. E fui falando pra ele, Senhor, me mostra as palavras certas, o melhor a falar, pra esse povo todo. Pra acreditar que existe um ser superior a nós, que é ele. Só que se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós somos ele também. Acredite nisso. Tudo na vida há uma solução. E muitas vezes nós colocamos aquilo tão distante da gente, que a gente cria problemas maiores. Quando colocamos foco nos problemas, eles tendem a aumentar, dobrar de tamanho e ainda trazer mais problemas. Acontece um desequilíbrio no nosso estado emocional, físico e psíquico. Causando aí doenças, ansiedade, medo, procrastinação, tá? Um estado de paralisia total. Nos sentimos impotentes, tá? E impotentes, gente, nenhum de nós somos. Nem impotente, nem vítima de nada, tá? Fazendo com que nos tornamos pequenos diante daquele monstro que nós mesmos criamos, que está em nossas vidas tornando algo aparentemente impossível. E não é. Pessoal, não há problema sem solução. Não existe. Pra todo problema do menor ao maior que você tenha na sua vida, primeiro, de alguma forma você plantou essa semente. Lembra da sementinha que nós plantamos? Segundo, você deu abertura pra aquilo acontecer. Terceiro, há sempre uma razão, tá? Problemas? Oba! Pois temos que aceitar que tudo, 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 tudo que nos acontece é por uma razão. Ou é crescimento ou é uma lição. Então, acreditem. Pessoal, acreditem. Não há problema sem soluções, tá? Pô, tia Fabi, eu acredito no que você está falando, mas caramba, eu estou quase perdendo a minha casa. Eu estou sem luz, eu estou sem comer, eu estou sem... Gente, acordem. Corram atrás. Lembra do exemplo que eu dei do brigadeiro? Eu não sabia doce nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Salgado, você pode me dar o que for. Que eu faço e faço com maestria, tá? Doce, eu não conseguia. Mas eu me vi numa situação tão acuada, da minha filha me pedir uma bolacha e eu não ter. O que que eu fiz? Fui pro fogão. Primeiro brigadeiro eu queimei. O segundo já ficou meio colinha. Sabe aquele brigadeiro que você mote, parece uma chiclete? Fui, fiz. O terceiro ficou perfeito. O quarto melhorou. Vendi brigadeiro que nem água. A minha turma do Senac, que eu estudei no Senac aqui em Santos, sabem disso. Eu vendia brigadeiro que nem água. E não é possível, viu gente, vender no Senac. Mas eu vendia, escondidinho ali nas salas de aula. Falava pra professores, falava pessoalmente. Gente, eu fui me aprimorando que hoje eu sei fazer brigadeiro de tudo que você me pedir. De nozes, de castanha, o vermelhinho, o limãozinho. De tudo. Porque tudo na vida é o aprendizado. E é o querer. É tomar a atitude de fazer algo. E foi aí que do brigadeiro eu passei pra pastel. Do pastel eu passei pra lanche. E não sabia fazer lanche, hein. Mas eu fui ali, ó. Vendo uma receita aqui, uma receita ali. Fazendo, testando. Faço lanches maravilhosos. Faço pra minha família. Porque eles adoram. Então, assim, gente. Tudo é o querer você fazer. Lembra daquele vendedor de água? Que ele ficou conhecidíssimo. Foi até pra Harvard fazer palestras lá. Gente, era um vendedor de água. E o cara deu uma solução enorme pra muita gente. Pô, Fabi, eu tenho vergonha. Tá, então faça brigadeiro. Ah, Fabi, eu não consigo. Faça. Mas faça algo. Tem pessoas que tem mão maravilhosa pra costura. Gente, o mundo tá faltando. Gente, que costure. Tem gente que faz uma unha belíssima. Vá fazer unha, caramba. Eu, eu, Fabiana. Eu nunca parei na minha vida diante das dificuldades. E olha que não foram poucas. Algumas eu já sempre conto aqui pra vocês. Mas eu tô ali, ó. Todo dia. Sabe por quê? Porque eu tenho algo que é maravilhoso. Só que não é só meu. É teu também. É esse Deus grandioso que nos dá intuições, que nos dá certeza que vai melhorar. Tem que acreditar, pessoal. Poxa, tu tá vendendo café. Não deu certo? Continua vendendo teu cafezinho ali, mas coloca um bolo. Sabe? Então sempre faça alguma coisa. Lembra dos potes de prosperidade? Tem pessoas fazendo pra vender e tá dando super certo. Pessoal, é que eu não divulguei isso ainda, mas eu tô montando um espaço onde eu vou vender sabonete, eu vou vender artigos esotéricos. Era um dos projetos que eu tenho agora pra esse ano. Eu já tô aqui divulgando pra vocês. Me falta um pouco de tempo. Mas nem que eu tenha que virar a noite, eu vou voltar a fazer sabonetes. Então assim, tudo vai do querer, do querer você se dar bem, do querer você se levantar. Acredite, pessoas lindas do meu coração. Vocês podem tudo. É só vocês quererem. É só vocês acreditarem em você. Aí vem um familiar e fala assim, nossa, caramba, tu foi gerente de banco, hoje tá vendendo brigadeiro, qual é o problema? Qual é o problema? Eu já fui dona de salão. De três. E vendi brigadeiro. Com maior orgulho, com maior prazer. Levava lá minhas sacolinhas pesadas, fora a mochila do curso. Levava. Muitas vezes, muitas vezes, minhas filhas foram comigo na hora do intervalo, pra me ajudar a pegar o dinheiro, isso e aquilo. Chuva, sol, não interessa. Quando você quer vender, quando você quer se levantar na vida, você consegue. Seja de que forma for. desde que for honroso, que você não prejudique a vida do teu irmão, desde a hora que você não prejudique a sua vida, gente, tem uma gama de coisas pra se fazer. Você que tem loja, você que tem loja, tá um pouco difícil, eu acredito, mas não é impossível. Abaixe um pouquinho os preços, faça uma promoção, coloque biquínis, coloque, ah, é só loja de roupa, a família, não, mas coloca um biquíni, coloca uma lingerie, coloca uma blusa masculina, que seja, ponha pra fora, faça cartazes lindos, coloridos, gostosos, maravilhosos. Gente, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu tenho essa certeza, sabe por quê? Porque Deus me dá essa certeza. E ontem, quando eu tava fazendo esse vídeo, ele vinha falar comigo, aliás, ele tá sempre do meu lado. E ele falava, filha, mostra pras pessoas que tudo é possível. Lembra do vídeo de ontem? Ainda que eu tenha fé de um grão de mostarda, ainda assim eu serei liberto, serei livre e terei a fé que eu preciso. Então, gente, comece a agradecer os problemas, sim. Comece a agradecer por você ter problemas, porque é nesses problemas que vêm as maiores soluções da tua vida. É nesses problemas que vem a mudança que você tanto espera. Mude você pra que o entorno mude também. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, meu povo, minha pova. Vamos lá. Lembrando que vai ter a mudança do WhatsApp aí para o WhatsApp só comercial, tá, gente? Então, infelizmente, eu não vou poder dar mais bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai ser um telefone realmente estritamente comercial, tá? Há a possibilidade ainda sim de você falar comigo através do message do YouTube, mas esse telefone do WhatsApp agora eu vou ter que virar para comercial porque me causou alguns probleminhas no final do ano, perdi contatos, isso eu já expliquei para vocês. Outra coisa, me sigam nas redes sociais, galera, Instagram, Facebook, no meu site, tem muita coisa boa, coisas que eu não posto no YouTube, mas eu posto lá, mensagens, mensagens aí de otimismo, mensagens de carinho, mensagens de gratidão, tá? Então, lembrando, às vezes eu dou dicas lá também, lembrando também do meu fã clube, Fabi Mania, maravilhoso, quem quiser, peça lá para entrar, a gente coloca vocês para dentro, tá bom, gente? Esses são os recadinhos de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu vou te falar, eu amei fazer esse vídeo, tá? Até que é para que você sinta dentro de você que não há problema sem solução, tá bom? Grande beijo, amo todos vocês. Ah, Sandra, Sandra, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, pediu beijo, beijo, Sandrinha, depois eu vejo direitinho da onde quer, porque muitos pedidos de beijo hoje eu não tive tempo de anotar, tá bom? Mas beijo para você também, beijo para todo mundo que me assiste, muito obrigada por todo o carinho, tá bom? Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão.